Veja nesta edição a importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. Cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer de bexiga. Um panorama sobre o mercado de trabalho para estagiários. Período de pré-matrícula para escolas estaduais de ensino tecnológico foi prorrogado. A Arquidiocese de Belém lança a campanha da Fraternidade 2013. E projeto Ensaio Aberto é nova opção cultural para belemenses. Hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa dando destaque aos testes neonatais. A maioria das crianças vem ao mundo com saúde, mas não são raras aquelas que nascem com alterações. Muitas delas só são detectáveis através dos testes de triagem neonatal. Os procedimentos devem ser realizados nos primeiros dias ou semanas de vida. É o que você vê agora na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. Os nomes são sugestivos. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nestes procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque a maioria das vezes esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Então apenas os testes vão mostrar precocemente se aquele bebê tem alguma alteração que possa levar a algum comprometimento grave da saúde dele. Os exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras duas semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único furinho. Mas como a dor é uma sensação nova para os bebês, geralmente eles choram. As mães ficam apreensivas com o sofrimento do bebê, mas a médica reitera a importância desse teste. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças. Doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, chamadas, doenças endócrinas, doenças infecciosas. Ao total, cinco exames compõem os testes da triagem não natal. O principal de todos é o teste do pezinho, que deve ser realizado a partir do terceiro dia de vida. Os outros testes de triagem que existem é o teste do olhinho. O exame é muito simples e que pode evitar a cegueira. Existe também o teste da orelhinha, onde é colocado um aparelho no ouvido do bebê e observa se tem alguma alteração na audição desse bebê. Além disso, tem também o teste do coraçãozinho, que vai evitar, então, a morte súbita desse bebê. Existe também o teste da linguinha. Isso evita, no início da vida da criança, alterações na mamada, na respiração também e depois vai evitar, por exemplo, alterações na comunicação, na fala dessa criança. Na rede pública, apenas o teste do pezinho é obrigatório. Os demais precisam ser solicitados pelo médico ou são encontrados em clínicas particulares. O percentual de trabalhadores do setor privado com carteira assinada no país passou de 32% do total da população ocupada para 42% em 2011. O percentual de pessoas que trabalham sem carteira assinada caiu. Passou de 24% em 2001 para 20% em 2011. As regiões Norte e Nordeste foram as que mais tiveram profissionais contratados com carteira assinada. Os dados são dos indicadores de desenvolvimento brasileiro divulgados pelo Ministério do Planejamento. O cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer de bexiga. É o que aponta um estudo feito em São Paulo com 2.500 pacientes entre 2009 e 2012. Um em cada sete pacientes que participaram da pesquisa era fumante ou já havia sido. Para os especialistas, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para o tumor na bexiga. Só no ano passado, o Instituto do Câncer tratou mais de 600 pacientes com o problema. Depois do fumo, fatores como produtos químicos como tinturas de cabelo e tintas em geral também contribuem para o câncer na bexiga. Indivíduos que trabalham com esses compostos por mais de 10 anos seguidos apresentam maior probabilidade de desenvolver a doença nos rins, na uretra e na bexiga. A partir do próximo dia 20, os tribunais regionais eleitorais de todo o país começam a divulgar os nomes e inscrições dos eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições. A relação das inscrições passíveis de cancelamento ficará disponível para consulta nos cartórios eleitorais. O eleitor que tiver o nome incluído na relação deverá comparecer ao cartório eleitoral entre 25 de fevereiro e 25 de abril para regularizar sua situação. O não comparecimento implicará no cancelamento automático do título de eleitor. No início do ano, as vagas para estágio aumentam. Conheça nesta reportagem de Patrícia Nascimento e Alexandre Lobato algumas dicas para conquistar uma vaga neste mercado tão concorrido. Kécio é estagiário de comunicação. Estuda o quinto período do curso de publicidade e propaganda em uma universidade particular em Belém. Primeiramente eu vim já pensando no que eu ia falar, como agir, né? E vim tranquilo. Tipo, não pensei no que eu ia me perguntar. Vim pensando já em conquistar a vaga, que era o meu objetivo. No Instituto Euvaldo Lodi, são ofertadas por mês de 70 a 80 vagas para estágio. A oferta aumenta a cada início de semestre. Nesse período, a oferta é de 100 a 130 vagas. Cerca de 500 empresas recebem a demanda do Instituto. O estudante, ele traz muita novidade para a empresa. Então, ele está vendo muita coisa nova na faculdade, na instituição de ensino e traz as novidades para a empresa. Então, o empresário, de repente, ele já está até com umas atividades viciadas no sistema antigo. E ele traz as novas ideias. Por que a gente não usa o sistema tal? Por que a gente não faz essa atividade assim? Então, vai do empresário. Assimilar aquela ideia, aquela sugestão ou não. Então, acho que é isso. Essa é a novidade que ele traz. Em 2008, foi sancionada a lei de estágio. E com isso, a atividade recebeu uma regulamentação. A carga horária limite é de seis horas diárias. As atividades desenvolvidas pelo estagiário devem ser compatíveis com sua área de conhecimento. E se tornou obrigatório o recesso remunerado de 15 dias a cada seis meses de trabalho. O estágio vai contribuir para o crescimento dele. Então, aí ele tem outras responsabilidades. Cumprimento de horário. Tarefas que serão repassadas por uma outra pessoa que ele nunca viu. Ele tem que ser prestativo. Tem que, sabe, mostrar qualidade naquele serviço. Aline é psicóloga e avalia o perfil dos candidatos. Para preencher uma vaga, ela entrevista pelo menos sete pessoas. Seleciona três e as encaminha diretamente para a empresa, para a última seleção. Os desafios dos candidatos são muitos. Mas ela dá a dica? Não existe uma fórmula pronta. O que eu sempre sugiro é que o candidato seja ele mesmo, no momento da entrevista. Mas existem alguns pontos que precisam ser levados em consideração. Se ele estiver em busca de um estágio que ele sabe que a profissão é mais formal, ele precisa se apresentar de uma forma mais formal. Na vestimenta, na postura, na comunicação. Como, por exemplo, o curso de direito. Então, pode chegar de boné, de blusa de time. Isso não vai ficar legal na entrevista. Segundo o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, os meses de fevereiro, março e abril serão os mais chuvosos na região norte durante todo o ano. A previsão é que o sudoeste do Amazonas, áreas isoladas do Acre, norte e oeste de Rondônia, as regiões do Baixo Amazonas e a região metropolitana de Belém e Cametá, no Pará, devem registrar ocorrências de chuvas acima dos padrões normais. Ainda de acordo com o CIPAM, o norte do Amapá e de Roraima seguirão o caminho oposto. O Boletim Climático da Amazônia é resultado da análise e previsão realizada pelo CIPAM todos os meses com a participação de meteorologistas dos centros regionais localizados em Manaus, Belém e Porto Velho. O período de pré-matrícula para as escolas estaduais de ensino tecnológico e educação profissional foi prorrogado. Cerca de 6.687 pré-matrículas foram realizadas. Para o ano leitivo de 2013, são ofertadas 4.540 vagas em 27 cursos técnicos de educação profissional de nível médio nas modalidades integrado, integrado em tempo integral e de jovens e adultos, o PROEJA. A seleção dos candidatos ocorrerá a partir das informações prestadas no ato da pré-matrícula de acordo com os critérios estabelecidos no edital, o desempenho no processo de classificação e o número de vagas ofertadas. No caso da não comprovação dos critérios estabelecidos, a matrícula não será efetivada e o candidato perderá automaticamente a vaga. O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 19 de fevereiro nas escolas da rede e no site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br. O candidato classificado deverá se apresentar na unidade de ensino no período de 20 de fevereiro a 8 de março para efetivar a matrícula. As aulas começarão em 18 de março. Confira os locais das escolas da rede de ensino tecnológico e educação profissional. Em Marituba, na escola agroindustrial Juscelino Kubitschek, no distrito de Quaraci, na escola Francisco das Chagas. Em Belém, nas escolas Deodoro de Mendonça, Anísio Teixeira, Magalhães Barata, no colégio integrado Francisco da Silva Nunes e Paz de Carvalho. Em Salvaterra, na escola técnica de Salvaterra, em Santo Isabel do Pará, na escola Irmã Albertina Leitão. E também nas escolas técnicas de Tailândia, Monte Alegre, Itaituba e Paragominas. Em Cametá, no centro integrado de educação do Baixo Tocantins. E as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro no portal da Secretaria de Educação do Pará ou pelo telefone 0800 280 0078. O Estatuto de Proteção e Defesa do Torcedor será tema de uma palestra amanhã no auditório da Delegacia Geral de Polícia Civil em Belém. O evento é promovido pela Academia de Polícia Civil e pretende reunir servidores da instituição para debater a aplicação da lei nos crimes cometidos nos eventos esportivos no Pará. A ideia é informar e preparar melhor os policiais civis, principalmente os que trabalham em unidades onde ocorrem registros de violência em estádios de futebol. O evento foi motivado pelos fatos ocorridos em janeiro no último jogo entre Remo e Paissandu pelo Campeonato Paraense. E você acompanha ainda nesta edição, a Arquidiocese de Belém lança a Campanha da Fraternidade 2013. E projeto Ensaio Aberto é nova opção cultural para belemenses. Voltamos para falar sobre a Campanha da Fraternidade que neste ano tem a juventude como tema. Ontem, a Arquidiocese de Belém fez o lançamento oficial da campanha com uma coletiva de imprensa. Logo após, Dom Alberto Taveira presidiu uma celebração eucarística na Catedral Metropolitana de Belém. Um dos momentos mais aguardados pela Igreja do Brasil é a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá este ano no Rio de Janeiro, no período de 23 a 28 de julho. Com a realização deste evento, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil chama a atenção da sociedade brasileira para os jovens. Quando o Papa Bento XVI escolheu o Brasil, o Rio de Janeiro, para a realização da Jornada Mundial da Juventude, os bispos brasileiros logo decidiram que o tema da Campanha da Fraternidade deste ano de 2013 seria a juventude. Justamente para que nós vivemos um ano todinho voltado para esse lugar da juventude dentro da Igreja e a importância da juventude na sociedade. A renúncia do Papa Bento XVI, anunciada nesta semana, foi recebida com surpresa pela Igreja do Mundo, mas os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude seguem. E de acordo com a Arquidiocese de Belém, um dos primeiros lugares que o novo Papa irá visitar será o Brasil. Com toda certeza, o próximo Papa, um dos primeiros lugares que ele visitará será o Brasil. Porque até hoje as Jornadas Mundiais da Juventude sempre tiveram a presença dos Papas. João Paulo II é que teve essa iniciativa, Bento XVI continuou essa presença, e ele tinha dito numa reunião anterior, perguntaram, mas Vossa Santidade vai à jornada? Ele disse assim, se eu não for o meu sucessor irá. A Campanha da Fraternidade foi lançada na quarta-feira durante a Missa de Cinzas, que recebeu centenas de pessoas na Catedral de Belém. A missa abre o tempo da quaresma, não por conta do carnaval que acaba, mas sim em função da Páscoa que vai chegar. Vocês e eu, cada um de nós, encontre o seu jeito de viver a quaresma. A campanha acontece de forma descentralizada na Arquidiocese de Belém. Cada paróquia possui sua preparação. Nós fizemos um treinamento, que se realizou no mês de janeiro, para sugerir às paróquias, por exemplo, ir ao encontro dos jovens que estão mais afastados. Dar uma atenção de forma especial à pastoral carcerária. Nós temos hoje, de 18 a 25 anos, a maior parte dos presos na Grande Belém. Então, valorizar a pastoral carcerária. Uma presença muito forte nas escolas. A valorização dos grupos de jovens que existem nas paróquias. Um trabalho nosso para ajudar na superação da violência contra os jovens, a vitimização dos jovens que existe na nossa sociedade. E daí, cada paróquia, ela desenvolverá suas práticas, justamente fazendo uma campanha para que as pessoas sejam mais fraternas em suas práticas. Há uma campanha pela fraternidade, que este ano busca conhecer o valor da própria juventude, para que os jovens ajudem na construção de um mundo mais justo e fraterno. Este ano, da Jornada Mundial da Juventude, nós queremos fazer com que a juventude acolha, tanto que o lema que nós escolhemos é, Eis-me aqui, envia-me. Nós não queremos que a campanha da fraternidade seja uma espécie de homenagem aos jovens. Não, queremos que os jovens se disponham para trabalhar pela fraternidade, por um mundo mais próximo, mais fraterno. E para a juventude, que ouviu o chamado de Deus, fica a vontade de servir. É um chamado, a vocação, pode ser que o tema agora da Jornada Vocacional da Arquidiocese, é para o jovem identificar a sua vocação no seu interior, o chamado que Deus dá a esse jovem, e ele poder descobrir essa vocação e dar esse verdadeiro sim a Deus. O convite, envia-me, é essa proposta de convidar, e não só convidar, mas o próprio tema igreja, o próprio termo igreja também nos diz, convocar. É isso que é a igreja, convocar esse jovem nessa missão que a igreja quer nos enviar. O próprio tema, eis-me aqui, Senhor, faz alusão à vocação. Quer seja uma vocação matrimonial, uma vocação sacerdotal, ou a própria vocação a ser gente, a ser filho de Deus. A igreja se preocupa com essa juventude, que é estar ao lado desses jovens que necessitam de, realmente, de Deus. A falta de Deus na vida dos jovens é que acontece hoje, de como nós vimos a grande massa de jovens que, às vezes, perde a sua vida, que perde exatamente porque não tem um referencial. Então, a igreja está abrindo as portas e dizendo para os jovens, olha, aqui é teu lugar. Então, por isso, tudo que a igreja está fazendo, a Jornada Mundial da Juventude, a Campanha da Fraternidade, é exatamente para interpelar esse jovem. O horário de verão termina a zero hora de domingo e os relógios deverão ser atrasados em uma hora em 11 estados e no Distrito Federal. As regiões norte e nordestes não adotaram o horário de verão. Somente Tocantins adotou o novo horário neste ano. Os dados oficiais da economia de energia devem ser divulgados na semana que vem. No ano passado, a economia foi de R$ 160 milhões. O horário de verão vem sendo usado desde 1986 para se obter um melhor aproveitamento da luminosidade do dia e para redução de até 4,5% da carga de energia no horário de pico, entre 19 e 21 horas. Agora você acompanha a dica do cidadão que tem como temos direitos dos idosos. A dica que nós vamos passar hoje é quais os órgãos que os idosos devem procurar ou qualquer pessoa que queira fazer uma denúncia de violência contra o idoso. São eles. O Ministério Público Estadual, Promotoria de Defesa do Idoso e do Deficiente. A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. A OAB, Comissão do Idoso. A Secretaria de Assistência Social do Estado, a SEAS. O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa, o SEDIP. A Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado do Pará. Vocês podem se dirigir e fazer as suas denúncias. E o DISC-100, que é nacional, vocês podem denunciar também. E o 181. Não precisa se identificar. Basta que seja feita a denúncia para que sejam tomadas as providências necessárias. Ou pelo Conselho, ou pela Promotoria Pública. Mas vocês podem estar certos que denunciando é que se acaba com a violência. A sociedade não pode mais ficar calada, não pode mais ficar omissa diante dessa violência que a gente vive. E quando eu falo em violência, eu não estou me referindo só ao idoso, mas à violência, de um modo em geral, que a gente vem passando. Então, a nossa dica de hoje é a seguinte. Vamos denunciar a violência, vamos nos unir como cidadão, porque todas as mudanças sociais ocorridas no mundo, elas foram fruto da mobilização social. A gente, agindo assim, nós vamos provocar, no bom sentido, a que as autoridades tomem aquelas providências que não vão ser tomadas. Educadores culturais que estiverem interessados em aperfeiçoar suas habilidades podem se inscrever até amanhã para o Laboratório de Aperfeiçoamento da Fundação Curro Velho, em Belém. São nove cursos ofertados nas áreas de linguagem visual, musical, cênica e verbal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Secretaria da Instituição, no bairro do Telégrafo. Mais informações pelo telefone 3184-9100. Os Sábados dos Belemenses já possuem uma nova programação. O projeto Ensaio Aberto no Teatro Gasômetro, no Parque da Residência, traz os ensaios de artistas locais. O projeto acontecerá durante o ano todo com ensaios da banda Amazônia Jazz Band, uma oportunidade de mostrar ao público os ensaios destes profissionais. A ideia do projeto é aproximar a população cada vez mais da Amazônia Jazz Band, para que essa população possa ver um pouco a preparação de um grande concerto, de um grande espetáculo. Então, são espetáculos gratuitos aí, e a gente realmente espera receber toda essa comunidade que possa presenciar essa grande orquestra, que já é um orgulho da cidade e de todo o Paraense. Os ensaios são abertos ao público todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. Além dos ensaios temanais que ela faz, a gente resolveu realmente fazer esse ensaio aberto, para brindar um pouquinho a população e que possa vir aqui no teatro e conhecer o espaço, que realmente é um espaço bem prazeroso para a comunidade. A Amazônia Jazz Band possui cerca de 20 anos de história. É trabalhar a música popular de forma mais abrangente possível. Jazz, MPB, pop, enfim, tudo que é popular. Até mesmo transformar o erudito em popular, como foi ano passado, com o Festival de Ópera, que pegamos áreas famosas de grandes óperas e foram transformadas em jazz, e que foi um sucesso no Teatro da Paz. Os ensaios deste final de semana serão para o grande concerto que acontecerá nesta sexta-feira, no Teatro da Paz. As obras de Valdemar Henrique foram bem selecionadas. A gente teve até dificuldade de saber qual música do Valdemar, que é só música linda, então pode fazer todo esse trabalho, ou melhor, está fazendo esse trabalho com todo o carinho, com toda a dedicação que o teatro merece, que Valdemar Henrique merece e que o povo paraense merece. Quem quiser conferir o resultado deste ensaio, o concerto acontece nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Teatro da Paz. O concerto é gratuito e para garantir o seu ingresso, o público deverá ir, a partir das 9 horas da manhã, no Teatro da Paz. Quem conhece o trabalho da banda e acompanhou os ensaios, ficou feliz com a nova programação dos finais de semana. Sim, sim, no passado já, agora, dessa vez, a gente resolveu trazer a Júlia, a pequena Júlia, aqui para prestigiar, para conhecer, né? E ela, desde bebê, adora música instrumental, né? E é muito bom, a música encanta os ouvidos, né? E amanhã você confere um pouco mais da Amazônia Jazz Band no nosso bate-papo musical. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9244 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacaonazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri